Presta atenção que nessas variáveis todas eu falei pode ser que sim, agora sabe o que vai exatamente influenciar o preço da sua consulta? Quanto você vai cobrar pela sua consulta? É o único cara, não faça isso, cobre no mínimo, você tem que manter aí o piso de 185 reais e 20 centavos, tá? Bom, Jeff, o que vai influenciar o preço da minha consulta? Eu vou dar uma pincelada nisso aqui para vocês, o que vai influenciar o preço da sua consulta? Cara, você que está aqui no YouTube, me dá aquela força, deixa o like para mim, tá? Você me ajuda demais. Então, o que vai influenciar o preço da sua consulta? É a sua formação? Pode ser que sim. É a sua experiência? Pode ser que sim. É o seu sorriso bonito? Pode ser que sim. O que mais? É a faculdade que você se formou? Pode ser que sim. Presta atenção que nessas variáveis todas eu falei pode ser que sim. Agora, sabe o que vai exatamente influenciar o preço da sua consulta? Quanto você vai cobrar pela sua consulta? É o único cara chamado de capacidade de venda. Qual que é a sua capacidade de vender a sua consulta? Inclusive, no vídeo de ontem publicado, depois assiste aqui no canal Comi Nutrição, no vídeo de ontem eu acabei falando, explicando bem a fundo. E eu dei um exemplo. Imagina uma blogueira que, cara, ela é blogueira. Ela tem um bilhão de seguidores nas redes sociais. E ela decide se formar em nutrição. A partir do momento que essa pessoa se forma em nutrição, ela já consegue cobrar o preço da consulta dela mais alto. Por quê? Porque muitas pessoas a conhecem, muitas pessoas vão querer ir atrás ali do que ela tem para oferecer, do produto dela. Porque muitas pessoas já a conhecem. Por exemplo, a Coca-Cola é um refrigerante que se vende por si só, porque todo mundo conhece Coca-Cola. Então, assim, é a sua capacidade de vendas. Agora, você que fez a mesma faculdade que essa blogueira, só que você não é um cara tão famoso, tão popular. O que acontece? Você vai conseguir cobrar uma consulta tão cara quanto o da blogueira? É pouco provável. Você pode até cobrar, mas, contudo, porém, entretanto, é bastante provável que você não tenha procura o suficiente para isso. Então, não vai valer a pena. Vai ser um tiro no pé. Então, o que vai determinar? Cara, é triste falar isso, mas o que vai determinar o preço da sua consulta é essa sua capacidade de vender, de divulgar para os outros que o seu produto é bom, e de você convencer as pessoas de que, de fato, vale a pena investir no seu produto. Então, o que nós temos aqui, eu sei que é um puta papo de coach isso que eu estou falando com vocês, mas é verdade, a sua capacidade de vendas. Jeff, isso significa que eu tenho que ter um bilhão de seguidores no Instagram para conseguir vender bem? Não, não significa. Aliás, ficar gastando tempo no Instagram montando conteúdo para ver se você atinge mais pessoas, cara, você vai ver que não vai valer muito a pena, porque você vai gastar muito tempo produzindo esses conteúdos, e a taxa de conversão de pessoas que você vai conseguir trazer para dentro do seu consultório pode ser baixa. Aliás, ela vai ser baixa. Então, não vale tanto a pena assim. De novo, pessoal, ao longo desse mês de março e de abril, nós vamos ter um intensivão sobre carreira na nutrição. Todas as segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Na semana passada, nós tivemos uma live sobre Me Formei e Agora, e a live de hoje é Vale a Pena Atender em Consultório. E aí, em uma dessas lives, vocês vão ver que eu vou falar sobre captação de pacientes. O que eu faço para captar pacientes aqui no meu consultório, para eu conseguir pagar minha conta de luz no final do mês. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, se você não quiser perder essas lives, você vai fazer o seguinte. Você vai me mandar, depois da live, você vai me mandar um direct lá no Instagram, e eu vou passar para vocês o nosso grupo de lives. E lá, eu vou liberar esse conteúdo, a planilha que eu vou apresentar para vocês, o resumo que eu vou apresentar para vocês. Só que, para você ter acesso a tudo isso, tem que ficar até o final da live, porque vai ter uma senha para você acessar esses documentos. Pessoal, então vamos lá. R$185,20 é o mínimo que você tem que cobrar pela sua consulta. Jeff, eu me formei agora. Você acha que, pelo fato de eu não ter experiência, pelo fato de, cara, eu estou tentando aprender ainda, eu devo cobrar esse valor de R$185,20? Não, eu acredito que você tenha que cobrar mais do que isso. Jeff, por que eu vou cobrar mais do que isso? Cara, se você colocar o peso mínimo, o valor, o preço mínimo da sua consulta agora, primeira coisa, você está desvalorizando o seu trabalho, né? O que o seu colega de faculdade que se formou agora tenha mais do que você, que ele está cobrando um valor superior a R$185,20? E esse colega está na mesma condição que você, de capacidade de venda, teoricamente. Nada. Então, coloque o seu valor um pouquinho acima. E outra dica, por que eu não colocaria R$185,20 no preço da minha consulta se eu tivesse me formado agora? Eu já colocaria um valor acima. Porque você vai começar a atender paciente agora, e esses pacientes, a gente vai fazer um trabalho com esses pacientes para que eles fiquem se consultando com você por bastante tempo. Por bastante tempo que eu digo, é que no ano que vem, esse paciente retorne para você continuar se consultando com você. E aí, cara, no ano que vem, invariavelmente, você já vai ter que reajustar o valor. Está R$185,00 esse ano? No ano que vem vai estar R$200,00. Então, já começa a cobrar R$200,00 agora, e aí no ano que vem você reajusta um pouquinho acima. Então, é muito importante você se valorizar e ter esses insights sobre o futuro. Você tem que fazer um trabalho legal. Paciente de uma única consulta não é um paciente bom para ninguém. Nem para você, nem para ele mesmo. Isso é importante de ser dito. Paciente de uma consulta não é bom para você, não é bom para ele. Por que não é bom para ele? Porque só uma consulta é pouco provável que esse cara vai ter um resultado duradouro. Você vai conseguir agregar alguma coisa na vida dessa pessoa. Seja para estética, rendimento físico, seja para saúde. E por que não é bom para você? Porque se essa pessoa não teve resultado, é pouco provável que ela vá vender a sua consulta para você. Sim, os nossos pacientes, eles conseguem vender a nossa consulta para a gente. Então, é muito importante você atender todo mundo muito bem. Beleza? Então, lá na minha planilha, vocês estão vendo, o pessoal do YouTube está vendo.